Fala gurizada, e aí beleza? Mais um vídeo de CCXP aqui no Cebola Frita E hoje é o vídeo com as aquisições que a galera do Cebola Frita fez de Action Figures lá no evento Gurizada, pra você que foi, pra você que nunca foi na CCXP É uma puta oportunidade de ver os lançamentos, as novidades E também de completar a sua coleção Mas lógico, fica uma dica aí pra você que vai ano que vem Dá uma boa pesquisada Cara, aqui tem figura, aqui tem boneco Que a gente achou no lugar a 350 e no final pagou ele 280 Ou seja, você vai lá, olha o que você tá interessado, o que você quer, como você quer Dá uma boa pesquisada em todas as lojas Isso vale pra CCXP aí também, pra outros eventos também que você vai em E depois no final, lógico, você compra Agora, presta atenção que teve coisa assim Eu tinha um Iron Man lá, um Homem de Ferro, que eu queria Aí eu falei, puta, aqui tá mais barato Aí eu odeio, odeio, odeio Quando eu voltei, ele não tinha mais Às vezes pode acontecer isso também Mas aqui tá as aquisições que a gente fez no coletivo Depois vai ter reviews das figuras Aí passo a passo e tal Aqui é mais pra mostrar pra vocês O que que nós trouxemos aí no coletivo Dá uma focada perto aí, ó E aí eu só vou mostrando aqui pra vocês O que que foi adquirido, ó Vou começar aqui por esse jogo de baralho Da DC Tá? O baralho, ele é todo temático, ó Coringa, lógico, Coringa Robin Mulher Maravilha Batman Fazendo foco E Superman Esse é um baralhozinho que Que a gente adquiriu lá Não é nem pra jogar, velho Isso aqui é mais pra você falar que você tem, tá ligado? Porque eu não gosto de jogar baralho mesmo Mas tá aqui Outra coisa que eu fiz pra completar minha coleção Eu coleciono as figuras do Batman Que saem pela Hot Wheels E aí eu achei esse Batmóvel aqui que eu não tinha Que é do jogo do Arkham E eu não tinha esse aqui ainda Cara, eu paguei R$5,99 aqui Corta esse espirro Eu paguei R$5,99 aqui Muito barato E tá aqui então Beleza? Depois eu mostro minha coleção de Batmóvel Hot Wheels Aqui São duas figurinhas Que estão saindo da Metal do iCast A Metal do iCast agora Tá fazendo essas figurinhas pequenininhas E essa aqui eu comprei pra presentear Beleza? É o Woody e o Buzz Olha que bonitinho Tranquilos Que mais? Claro Comprei uma figurinha pequenininha Do Pica Pau também Beleza? Lá tinha o packzinho Com cinco bonequinhos Mas como eu só queria o Pica Pau mesmo Comprei esse pequenininho Pra colocar na minha mesa Pra ficar decorando Bem bonitinho E aí vamos nas figuras maiores Tá? Ó Vamos começar aqui por esses Bobo Red Bobo Red aqui Tem o Bobo Fett E tem o Ted Os dois Isso aqui tava muito barato O Ted foi 30 reais E o Bobo Fett foi 40 reais 45 reais Então tinha essas duas figuras lá O Ted eu vou colocar ele no meu carro Pra ele ficar balançando a cabeça O Bobo Fett eu vou dar ele pro meu sobrinho Meu sobrinho é fã do Bobo Fett Gosta de Star Wars pra caralho Então ele vai ganhar esse Bobo Fett aqui De final de ano Beleza? Outras figuras Aqui é uma figura da NECA Do ET Do filme ET Essa figura eu não tinha ainda É um clássico e tudo mais Como eu não tinha ela Achei ela lá Paguei cento e pouquinho Bem baratinho Tá lá a figurinha da NECA Aqui é uma Iron Studios Da War Machine Cara, olha o preço dessa War Machine Pegou o foco aí? Nós chegamos de ver essa War Machine Por trezentos e oitenta lá Trezentos e cinquenta e tal Depois vai ter review dela pra vocês Mas olha só Pesquisando bem Ela saiu no final por duzentos e cinquenta e nove Ou seja Compensa você Dar uma de Doutor Estranho E barganhar Na CCXP Pra comprar mais barato as peças Beleza? A Pesitois com a Iron Studios Estava lançando essa coleção minico lá Lançou lá no evento e tudo mais E aí nós adquirimos o Batman Beleza? Tem outras figuras que fazem parte da coleção Aqui tá faltando a Arnequina Tá faltando o Coringa Mas eu trouxe um Batman Depois eu vou fazer review dele pra vocês Essa aqui é uma peça exclusiva CCXP É o Baby Groot Cara, pra quem foi comprar lá Peças exclusivas Gurizada Fila de uma hora e meia Duas horas Três horas E você chegava lá e não tinha mais quase nada Tanto que eu só consegui comprar o Baby Groot No dia que eu fui lá pra fazer compras Não tinha mais nada do que tinha sido lançado E aí a última figura E talvez a que eu mais gostei de conseguir adquirir É esse velho Logan Da Gallery Lembrando que eu gosto muito desse arco do velho Logan Gosto muito mesmo Beleza? Aqui ó Batman Select Toys Velho Logan É uma estatueta Gosto muito ó Tem o velho Logan tatuado no braço Se você for procurar no Cibola Frita aqui Você vai achar o meu tatuador O Lagarde fazendo Esse velho Logan aqui no meu braço E essa aqui foi a figura Dessas que eu adquiri lá Na CCXP Talvez a que eu mais gostei De ter conseguido E essa aqui com certeza Vai ter review aqui no canal Então é isso gurizada Colecionar é um puto no hobby É bem legal É bem interessante Mas como qualquer hobby Ele é caro Você tem que saber comprar Saber pesquisar Saber pagar para o Doutor Estranho E para ganhar Esse foi então O coletivo daquilo que a gente trouxe Da Comic Con 2017 Daqui a alguns dias Mais vídeos sobre a Comic Con Mais reviews Mais coisas aqui no Cibola Frita Valeu Até a próxima Foi E aí E aí E aí